A Câmara de Guarulhos realiza a oitava sessão ordinária na próxima quarta-feira, dia 6 de março. Na pauta do grande expediente há 85 itens. São 65 requerimentos para serem discutidos e votados e 20 projetos para serem deliberados às comissões permanentes do Legislativo. Já na ordem do dia são 15 itens. 11 projetos já têm os pareceres das comissões e podem de fato ser votados em plenário. Um dos destaques é a criação do projeto Sonho de Menina, que promove uma festa de 15 anos coletiva destinada a adolescentes de baixa renda. Além disso, também pode ser votado o relatório final da Comissão Especial de Inquérito que apurou o suicídio de um paciente no Hospital Municipal de Urgência. E também o relatório final da Comissão Especial de Estudos que verificou a política de imigração aqui no município. Então não deixe de conferir. É nesta quarta-feira, dia 6, a partir das 2 horas da tarde, sempre com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Legislativo. TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. Tchau, tchau.